Oi pessoal, aqui Elis Bugés, e o vídeo de hoje é em comemoração aos mais de 4 mil inscritos no canal Elis Bugés. E para expressar a minha gratidão imensa a todos vocês que confiaram no meu trabalho e acompanham o meu canal, eu escolhi demonstrar como criar um dos efeitos que eu mais gosto no Canva, que é o efeito 3D, que é um efeito possível de se utilizar dentro das letras, como nestes exemplos, como também dentro de números. Dando um toque especial para desenhos criados para anunciar produtos, serviços, em redes sociais ou até para projetos pessoais. E antes de começar, eu quero dar crédito ao curso Canva para Negócios, que foi onde eu aprendi este efeito. Eu, inclusive, tenho um vídeo no canal onde eu mostro como é o curso Canva para Negócios, administrado pela Renata Massa, por dentro. E eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, caso você tenha interesse em assistir. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade para assistir aos tutoriais que ensinam desde o passo a passo de como usar o Canva, como também dicas de como usar o Canva para criar desenhos personalizados para projetos pessoais ou profissionais. Então, aqui para começar, eu já estou na página inicial do Canva, e eu vou criar aqui um novo design, utilizando o modelo de apresentação. Lembrando que eu estou utilizando um tamanho de apresentação para ficar mais fácil para demonstrar como criar o 3D neste tutorial. Mas você pode utilizar qualquer outro tipo de design do Canva, como, por exemplo, o post do Instagram, ou até para criar um banner para o seu website. E para começar a criar a imagem 3D, eu vou clicar aqui na opção de elementos, e eu vou precisar utilizar a palavra-chave Letters and Friends. Mas agora eu quero mencionar algo bem importante, porque inclusive eu já tenho dois tutoriais no canal, onde eu já mostro como utilizar o Letters and Friends. É que antes, buscando esta palavra-chave só aqui clicando em elementos, e já procurando aqui na barra de pesquisa, o Canva já me mostrava aqui, tanto em fotos como em figuras, as letras com os quadros dentro que eu preciso utilizar. Porém agora, ele me mostra aqui vários gráficos de letras diversas, que não é isso que nós precisamos. Então agora, ao clicar aqui em elementos, eu vou descer aqui, até encontrar a opção de quadros. E aqui em quadros, eu vou clicar aqui em ver tudo, e agora sim, eu vou colocar a palavra-chave Letters and Friends. E quando eu dou um Enter, o Canva me mostra essas letras, que quando eu escolho uma, eu posso colocar imagens ou vídeos aqui dentro. E descendo aqui um pouco mais, eu encontro vários outros formatos, com letras minúsculas, letras maiúsculas. Inclusive, se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu posso ver o nome dessa letra. Enfim, caso você tenha interesse, eu tenho um vídeo no canal, onde eu dou alguns exemplos de como utilizar essas novas letras do Canva. Mas para o exemplo de hoje, eu vou utilizar essas daqui, que são as originais Letters and Frames. Então eu vou começar o meu desenho escolhendo um fundo para a minha imagem. E para isso, eu vim aqui em fotos, eu procurei por Natural Blur Backdrop, porque eu gosto dessa imagem aqui. Eu vou clicar e vou trazer para cá. Lembrando que há várias maneiras para você escolher a imagem de fundo do seu desenho. Eu vou deixar um vídeo que eu tenho aqui no canal, onde eu explico um pouquinho mais sobre isso. Mas agora, continuando, aqui em favoritos, eu já separei algumas fotos para mostrar para vocês. A primeira que eu vou estar utilizando é uma foto gratuita do Canva, que é dessa moça. Mas logo em seguida, eu vou mostrar como que eu fiz um desenho utilizando essa daqui do Canva Pro também. E aqui eu peguei essa foto para tentar recriar o desenho que a Renata Massa fez durante o curso, onde o vestido da moça sai para fora da letra. Mas lembrando que aqui é só um exemplo, você pode utilizar também qualquer imagem aqui do Canva, ou até a sua própria imagem de seus produtos. E para criar o efeito 3D, eu preciso duas vezes a mesma imagem. Uma com o fundo aqui da própria imagem, que eu vou trazer um pouquinho para cá. Agora eu vou duplicar essa imagem com Ctrl-C, Ctrl-V e vou trazer ela para cá. E agora, mantendo uma das imagens selecionadas, eu vou clicar aqui em editar imagem, e eu vou clicar aqui em remover o fundo da imagem. Agora eu clico aqui em aplicar. Mas lembrando que para você que ainda não usa o Canva Pro e não tem o removedor de fundo, você também pode usar o site do Remove Background. Eu tenho um vídeo no canal onde eu explico como usar o site do Remove BG, e eu vou deixar o link para vocês na descrição deste vídeo. Ou se você quiser experimentar o Canva Pro grátis por 30 dias, eu também vou deixar o meu link de afiliada na descrição deste vídeo. Agora, em primeiro lugar, eu vou clicar nessa imagem com o fundo, e eu vou arrastar dentro da minha letra. Agora eu clico duas vezes aqui dentro da minha letra, até aparecer a minha foto aqui inteira, e eu vou arrastar até que ela fique do jeito que eu quero. Para este exemplo, eu quero que o joelho da moça fique aqui próximo desta parte do meio da letra E, e os ombros saindo aqui um pouco para fora, e o vestido também. E agora eu vou clicar aqui do lado de fora para fixar o que eu já alterei. E agora eu poderia selecionar essa foto aqui em fundo transparente, e já trazer ela para dentro da minha letra. Mas olha só, se eu trago ela para dentro da letra, ela substitui a que eu já tenho. Então eu vou trazer ela de volta aqui, eu vou selecionar a minha letra E, e vou clicar aqui no cadeado para bloquear. E agora sim, eu clico nessa foto de fundo transparente, e eu arrasto ela aqui para cima da minha letra. E agora eu posso arrastar aqui o cantinho, e eu vou posicionar essa imagem até que ela fique bem em cima da outra. Para ajudar, eu também posso clicar aqui em transparência, eu posso diminuir um pouco a transparência, e assim dá para ver um pouco melhor quando ela está bem em cima da outra imagem. Quando eu achar que já ficou bom, eu posso vir aqui e retirar a transparência. E olha só que legal, neste exemplo eu até poderia deixar assim do jeito que está, mas eu quero que a letra E fique bem legível. Então eu vou clicar aqui na foto novamente, e eu vou clicar aqui na linha lateral direita, e eu vou arrastar até cortar a foto aonde que eu quero. Então agora o meu E ficou mais legível, mas você deve estar perguntando, mas Elis, e o rosto da moça como que fica? Então o que eu posso fazer, é clicar nessa parte aqui que tem a foto transparente, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, assim eu duplico a foto novamente, eu vou posicionar ela aqui bem em cima da outra, agora eu clico aqui embaixo, eu arrasto aqui para cima, e arrasto novamente essa parte até aparecer o rosto da moça. E o resultado final fica assim, e eu posso completar este desenho como preferir, utilizando até mais letras do Letter in Frame, ou até mesmo as fontes do Canva e elementos também. E eu quis fazer este primeiro exemplo com mais recortes, para mostrar como trabalhar com uma foto mais complicada. Mas neste outro exemplo, onde eu usei uma foto aqui do Canva Pro, eu só precisei fazer dois recortes. Eu vou até desagrupar aqui para vocês verem melhor, então eu tenho a foto aqui da moça dentro da letra, e tenho uma outra aqui com fundo transparente. E eu só precisei fazer dois recortes, porque o rosto da moça já está após a linha aqui de dentro da letra E. Então, se eu arrastar aqui, vocês vão ver que o rosto da moça já está aqui para dentro da linha. Então, vai depender muito da letra e da foto que vocês escolherem. Como neste outro exemplo, eu tenho a letra N para uma promoção de Natal, e na foto que eu escolhi, eu queria mostrar tanto aqui as sacolas saindo da letra, como também essa parte da mão da moça segurando o cartão de crédito. Então, também tive que fazer três recortes. Eu tenho a primeira foto aqui dentro da letra, eu tenho aqui a parte da sacola saindo para fora, e se eu puxar aqui a foto, olha como que fica. A letra N não fica muito legível, então por isso eu cortei, aí eu dupliquei essa parte aqui, e trouxe só aqui para cima para mostrar a mão da moça. E eu achei que ficou um efeito bem legal e criativo. E a mesma técnica, você também pode usar com os números, como neste exemplo aqui, que eu achei que ficou bem legal também. Se eu clicar aqui na imagem e desagrupar, vocês vão ver que eu vou ter duas fotos, a primeira com o fundo, que eu arrastei aqui dentro do número, e a segunda foto com o fundo transparente, eu só posicionei a moça em cima da primeira foto. Se eu arrastar aqui um pouquinho para vocês verem, eu vou ter a primeira foto aqui, e eu arrastei essa daqui para cá. E fica com esse efeito bem legal, onde os braços da moça ficam para fora do número, e a perna também. E para você encontrar os números, você também vem aqui e seleciona elementos, você vai descer até encontrar a opção de quadros, clicar em ver tudo, e aqui na barra de buscas, ao invés de utilizar a palavra-chave letters and frames, você vai utilizar agora numbers and frames, e você vai dar um enter. E aqui você encontra todos os números em formato de quadros, que você pode estar utilizando. E após selecionar os números, é só escolher a foto, e testar como fica melhor o recorte. Como neste exemplo aqui, se eu clicar, eu vou desagrupar, e vocês vão ver que aqui, eu recortei de duas maneiras. Eu trouxe a primeira foto aqui do fundo, se eu desanexar, e essa é uma foto que eu encontrei no Canva, e eu só arrastei para dentro do meu número zero, eu cliquei duas vezes, e eu arrastei do jeito que eu precisava. Aí eu cliquei para fora, e essa segunda imagem, eu vou até bloquear aqui o número zero. A imagem inteira da moça, eu só retirei o fundo, eu trouxe aqui para cima, e recortei essa parte do corpo, até chegar aos ombros. E fica uma ideia bem legal, podendo utilizar em anúncios, em aniversários, e assim por diante. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, e possam testar, criando vários designs personalizados, dando um toque especial para suas redes sociais, anúncios e até projetos pessoais. Mais uma vez, eu quero expressar a minha gratidão imensa para quem segue o meu trabalho, pelos 4 mil inscritos, nessa comunidade incrível do YouTube. Um resultado que sério, para mim, significa muito de coração. Obrigada por assistir neste vídeo até o final, e veja na descrição várias dicas, e o link para baixar o meu e-book também. Fiquem com Deus, e até mais. Tchau, tchau.